Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas people Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Na calçada, porque o burro teco fechou Dava canção, dava só um carro E veio o caminhão de lixo e me alugou Com o meu espleno amor, o bicho chacou Escreve no fundo, diga não ao amor Olhei pro céu e vi um anjo na laguei Fiz um pedido, queria o coração assim O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém 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 Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Agora não O problema meu é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me bastucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me mastucar Tenho medo de alguém me mastucar Tenho medo de alguém me mastucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô pedindo tempo, não tô recusando O problema meu é você Tenho receio de me envolver Fizendo meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Alô, Maílson! Alô, professor 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 Ma Eu pensei que assim que era de verdade Você jurava eu me amar com a fragilidade Caí, tia, mas nossa boca era pra ensaiar Deve saber o que me jurou e me amava Amava nada, com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Escutou Eu confesso que assim que era de verdade Você jurava eu me amar com a fragilidade Obrigado Lolana, Lolanda, Rodrigues Obrigado pai, obrigado por carinho Que o que me amava, amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Escutou Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega e esquece o meu amor Enfim, naquele lugar você nunca me amou Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar naquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar naquele jeito então Gatinha, só você Sai rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinha, só você Tem meu coração Vem me dar tesão devagar Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar naquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar naquele jeito então Gatinha, só você E você Sabe rebolar Vem, rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Segura, Henrique Abraço, irmão Gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração devagar Alô Bruninho, Bruno Arrocha Para Bruno, vamos junto meu irmãozinho Você viu Chama, chama Chega mais Bruninho, chega mais Bruninho Fazer um negócio diferente aqui pra galera, vai Chama Teu cheiro tá grudado no meu comendor Anunçar a minha mentão Volta aqui no meu garrafo pra gente fazer amor Tô secando manhã os meus anos Dizendo no bar, mar ou no bar Gritando, olhando as luzes Dizendo pra mim que já tá baralhado Tô com saudade de ti, dessa louca, de beijar sua boca Chamar e salvar, não esperar Quando eu souar, repulsando e gavendo Eu não vou na rava Tô com saudade de ti, dessa louca, de beijar sua boca Chamar e salvar, quando eu souar Repulsando e gavendo, eu não vou na rava Chamou, 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 chamou Aí, que dança é ele, pai Que dança é ele Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu comendor Dançar a minha mentão Bota aqui no meu garrafo pra gente fazer amor Você tá no seu Tô com saudade de vida, sou louca de beiração Chamar o chaclar, espelhar o coração É o Zorigão, é o Zorigão Tô com saudade de vida, sou louca de beiração Chamar o chaclar, espelhar o coração É o Zorigão, é o Zorigão Chama, 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 chama que eu vou Sucesso, fenomenal! Ele é ele, eu sou eu, papá Não confura, não! Chamou! É, o MMA com você pensa, esse sentimento parece verdade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenderam que fez sofrer Mas por favor, me compara Dá contra o ar e se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Dá contra o ar e se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu O MMA digital é minha internet A mais original de Godó Eu falei o MMA digital, papai Chama, chama que eu vou É, não é Não é, vem com você pensa, esse sentimento não pode ser verdade Mas essa sua insegurança pode criar coisa, gente, o homem não Porque se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entenderam que fez sofrer Mas por favor, comigo para Tá contra o ar e se entregar porque sofreu Tá contra o ar e se entregar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá contra o ar e se entregar porque sofreu Ele é, ele é, eu sou eu Ele é, ele é, eu sou eu Tá com talma e se entrega a mulher Sou eu, ele é, ele é, eu sou eu Ele é, ele é, eu sou eu Olha o piseiro do fenomenal Meu bacana, professor Maílson Todos juntos, caralho, caralho do monte de Cristo Todo mundo junto com o ladinho Caralho da Santa Rita aí com a gente, ó Anelou pra gente, obrigado pelo carinho de vocês Santa Rita, uuuh Olha o piseiro do fenomenal Bora, 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 bora Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela até escondou Sabe, sou louco e nem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu vou de logo, logo, ali, dançar Hoje vai Quem tá em casa, casa comigo, solta, vai Mas é a hora de dar ideira pra viver comigo Porque eu sou seu moreno preferido Eu sou seu esquema preferido Olha que eu sou, eu sempre sou, sempre serei Olha o piseiro do fenomenal Saudade, saudade, meu povo Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que estou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo, logo, ali, dançar Hoje vai ter festa no meu colchão Ela tá na cidade inteira pra viver comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Agarrar a cidade inteira pra viver comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a falar Viga pra vida comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Olha o piseiro do fenomenal Chama no piseiro do fenomenal Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite tô aqui enquanto Daquele jeito pra gente se amar Eu sei que você abalando E você me falou Mas na verdade foi quem gostou Quando a gente fez amor Bora no piseiro Bora, gente Chama, 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 chama Você tem meu atrizado E quando eu não vou dar E se desistir da mãe Te digarei que vou levar a gente Me chama que eu vou No seu coração Eu quero te amar Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Olha que a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Era meia-noite tô aqui enquanto Daquele jeito pra gente se amar E eu tô te amando Pois a gente falou Mas na verdade foi quem gostou Pois a gente fez amor Chama, chama Você tem meu whatsapp Bora pra vir, bora pra vir Meu parceiro Cacá Galera massa aqui com a gente Interagindo com a gente no YouTube Canal do YouTube França e Jack Oficial A palaçada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu whatsapp Quando eu me falo Se sentir saudável Se sentir carente Vou levar a gente aí Me chama que eu vou Eu quero te amar Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A frase já é cruzada Eu quero te amar Eu quero te amar Para pai Chama Que tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei verdade, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz tudo, eu dei o mundo pra gente Essa vez não vai ser diferente Vai ter que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço quando volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta 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 Tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Com toda essa história Eu fiz tudo, eu tirei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ter que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Minha menina, eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta